Não faz parte, mas vai dar tudo certo, tá? Fica tranquila, meia a mão levinha, bem devagarzinho, com muito cuidado. Minha tensão não é te machucar, é te aliviar, tá? Aliviar teu sofrimento. Aí eu vou conseguir ver se tem algum pedacinho de unha ali que você mexeu e deixou, né? Aquele dia só de tocar tava doendo, né? Esse aqui é aquele pus todo que soltou, ó. Sangue pisado que fica escurinho. Sangrou. Também deve ter sangrado porque você bateu. Né? Por isso que sangrou. Tem até uma pontinha de sangue ali ainda. É, só um momentinho que você não... Você ficou catucando pra tirar unha ou pele? Você lembra o que que você fez aqui pra ficar assim? Fui limpar. Só limpar cantinho? Ficou com o que? Ficou com o que? Ficou com o que? Ficou com o que? Ficou com o palito, pedaço de palito e acima de uma cestada. De unha mesmo, né? De unha mesmo, né? Palito de unha mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado quando for catucar assim, se o material não tá contaminado, entendeu? Tá traumatizada ela. É, eu vou ter que tirar uma pontinha de unha mesmo porque a sua unha tá bem... Ela tá bem encostando nessa carne, tá vendo? Nesse granuloma que a gente chama. Então tem que liberar um pouquinho o espaço ali pra ela poder cicatrizar. Dói se eu mexo assim? Uhum. Mas muito pouco. É, sim. Mas eu tocando assim, ó. Como que tá? Mais aqui na ponta que você sente, né? Tá. É onde tá encostando mais ali na inflamação a unha. Vamos lá, tá? Só eu te peço assim. Se você sentir alguma coisa, só tenta não puxar. Você fala que eu paro. Tá bom? Mas é rapidinho, é tranquilo. Eu não aguentava nem encostar naquele dia. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tava bem machucando mesmo. A unha tava machucando muito ali. E é por isso que você tava sentindo ali. É onde você tava sentindo que ela tava te machucando. Ela tava te machucando todinha. Coitada. Por isso que eu tava sentindo essa dor toda. Infelizmente, enquanto não tirasse ela, não ia melhorar, não. Tinha que tirar. É. Não ia ter jeito, não. Pronto. Olha ali. Ela tava tirando. Sabe o que que aconteceu? Você cortou errado também. É isso que aconteceu. Você deu um corte errado nela aqui. Aí ela ficou uma pontinha aqui, ó. Você vê que tem uma diferença. Deixa eu só limpar aqui, ó. Ó. Você tá vendo que aqui não tá retinho? Você deve ter entrado assim pra cortar, pra limpar. Não sei. E provavelmente é essa pontinha aqui que tava rasgando lá, ó. Onde tava tudo machucado lá embaixo? É. Não ia melhorar mesmo, não. Você não tira ela. Só pra mim ela ficar grande, ela ficar com coisa. Hã? Não vejo, mas ela já explica. É. E depois de começar ela a crescer, tem que acompanhar esse crescimento dela. Pra ela não voltar a encravar, tá? Tá. A gente vai, por enquanto, ficar aqui. Até cicatrizar e eu vou acompanhando. Precisa, depois da próxima vez, a gente tira mais um pouquinho pra aliviar. Mas a revisão é pra isso, pra gente acompanhar. Mas e aí? Sentiu dor? Não. Viu? O medo, né? Ela já vai mais quando ela vai funcionar. É, deixa eu ver aí. É mais nervoso. É, o nervoso que atrapalha a gente de... E aí a gente acaba deixando muito tempo e a tendência é piorar, né? Quanto mais tempo deixa... Tudo por causa do medo e do nervoso. É. Mas agora ela vai conseguir ter espaço pra cicatrizar. Que a unha toda machucando a pele dela. Ela tava rasgando a pele. Então, isso faz só inflamar mais ainda. Aqui tem uma pelinha, mas depois eu solto ela. Tá de boa, hein? Uhum. Fala isso pra todo mundo. Fala, não ficam mais com a unha encravada porque não dói pra tirar. Né? Só fazer da forma correta, procurar os profissionais que não dói. Dói ficar com ela encravada, né? Morrendo muita coisa. Isso aí, lateja igual um coração, né, minha amiga? Você vê, você dormiu de tanta dor, né? Eu não consegui levantar pra uma escola, né? Mas eu me chamou, falei, deixa eu dormindo, pelo amor de Deus. Eu me cuidei que ela não tá doendo. Começa a andar, ela dói mais. Começa a andar mais com a escola. Você vê, do jeito que ela tava rasgando a pele, cada vez que você caminhava... Ela vi, ó. Ela vi, ó. Porque ela te dava mais uma fincadinha na sua pele, entendeu? Subindo e descendo a escada. Então, por isso... Não, 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 não. Só vai espirrar o produto, a medicação, e vai botar um algodãozinho, assim. Dá uma empurradinha de leve, tá? Só isso. Hoje não molha, tá? Hoje você deixa ele sequinho. Aí amanhã você tira todos os dias pra trocar e fazer de novo. Isso até quarta-feira, tá? Que aí provavelmente na quarta ele já vai tá mais cicatrizadinho. Aí eu vou dar uma olhadinha. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.